Programa Prosa, Café e Viola, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa e hoje trazendo essa dupla que nasceram em Cássia, Minas Gerais, foram criados em Capitinga e agora reside aqui em Franca. E a dupla é tão boa, mas tão boa, que eu vou falar assim, eu quero vocês também lá em Ribeirão Preso, porque saem de Cássia, passam em Capitinga, vai para Franca e tem que ir para Ribeirão, porque essa dupla é dupla de primeira linha, duplão da prateleira de cima. Estamos falando aqui de Pedro Paulo e Paulo Vitor e quem está acompanhando a dupla aqui hoje é o Romilton, na viola, violão, vai fazer os contracantos, segurar uma base também. E aqui, está aqui com muito carinho, estamos recebendo Pedro Paulo e Paulo Vitor. Bem-vindos. Ô, meu amigo, obrigado aí pelas palavras. Prazer enorme, uma felicidade muito grande estar de volta, né? No programa Prosa, Café e Viola. E agora com você, nosso amigo JC, aí na apresentação. Um abraço do Pedro Paulo a todo o pessoal que está sintonizado aí assistindo o programa. Opa, um abração do Paulo Vitor, obrigado, Ademir, né? O Marquinhos e você, JC, né? É um prazer ter vocês aqui, viu? Prazer é nosso. Eu, Aldemir Prado, Marcos Prado, só está trazendo gente de primeira linha aqui. A gente agradece a produção, a direção do programa, né? Sonorização do Marcos Prado, impecável sempre. Vamos, então, cantar modão, né? Vamos cantar. Deve ter bastante moda no Embornar aí, né? Ah, tem bastante. Vamos começar cantando uma moda aqui que eu estava conversando com você nos bastidores. Tem história com Pedro Paulo e Paulo Vitor. A primeira vez que nós ganhamos a violeira Rose Abrão, né? Sim, sim. No ano de 87, a gente era um molecão de tudo aí. Aí ganhamos com essa moda aqui. Saudade de um boiadeiro, composição domiciana e minha parceria. Antes de cantar, lembrando que essa dupla aqui, tem 40 anos cantando por aí, alegrando o nosso povo caipira por todo esse Brasil. Graças a Deus, com a graça de Deus e a Nossa Senhora, né? Então, vamos lá. Quanta saudade de um tordilho relixando nas invernadas. O calor de um coxililho me aquecendo nas madrugadas. O vermelhar de uma chaleira na fornalha improvisada. Quanto a saudade de um berrante, Quanto as saudades de um berrante, Recuando pelas quebradas, não me esqueço um só instante das velhas histórias das pousadas. O tropear de um cargueiro na poeira das estradas. Os gritos dos companheiros lá no mangueiro, Reunindo a boiada. Quanto a saudade das corrotelas, nos momentos das paradas. A morena saindo na janela pra admirar a peonada. Recordo sempre o feijão tropeiro e a carne seca temperada. As longas noites nos baixeiros, Sentindo o cheiro da relva molhada. Quanta tristeza eu sinto agora, Vendo a vida transformada, Sinto a alma que ainda chora, Ao ver as portas abandonadas. Vejo o progresso que não cansa, Seguindo em marcha acelerada, Deixa sufocada a esperança. E na lembrança, A saudade estacionada. Programa Prosa, Café e Viola. Essa música é uma música que a gente fala. Por que vocês não colocam mais uns cinco versos nela? Você já notou? Quando você tá no lugar que você tá ouvindo uma música, Ela não é boa, ela demora a acabar, né? É verdade. Agora uma moda bonita dessa aqui, Pô, mais uns cinco versos nela. Parabéns, moda linda, hein? Obrigado. Que coisa linda de música, rapaz. A gente vai ouvindo, vai fazendo o nosso desenho, né? É verdade. Viaja junto, né? Bom demais. Pedro Paulo, Paulo Vitor. Estou me esquecendo do Romilton. Romilton, né? O Romilton é o nosso maestro, Trabalha com Pedro Paulo e Paulo Vitor Quase a nossa carreira toda, né? Um grande companheiro de infância E que virou músico. Tá com a gente por competência, né? Eu costumo dizer, não é porque é amigo, não. Mas toca muito o menino e é uma honra ter ele Trabalhando junto com a gente, né? Já há muitos anos de estrada junto com a gente. E essa moda de estar. Agora que fala viola, a gente pode olhar Que ele vai fazer o solinho ali pra sair. Ah, com certeza. Com certeza. Parabéns, viu, Romilton? Parabéns, querido. O Pedro Paulo e Paulo Vitor Fazendo os shows por aí. Agora, né? Deu uma paradinha pra todos nós, né? Mas agora já tá voltando de novo E se Deus quiser vai ter muito trabalho pra nós. Se Deus quiser. Esse ano de 2022, né? É o que nós esperamos, né? Dois anos e tanto aí nessa paradeira, né? Faz algum trabalho, mas se Deus quiser as coisas... Já começou a clarear, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tá certo, então. Bom, moda boa eu sei que vocês têm bastante. Inclusive com umas parcerias fortes, né? Isso. Nós temos uma felicidade muito grande De ter o domiciano, né? Meu parceiro de composições. É compositor consagrado em todo o Brasil. Sim. E a gente tem a honra de ter ele trabalhando junto com a gente. Já produziu quase todos os nossos CDs. E também é um parceiro de composição, né? Tem as modas de Pedro Paulo e Paulo Vitor. 90% é composição de domiciano com a minha parceria, com outros também. É o caboclo. É um grande parceria. Como diz o outro, né, Pedro Paulo? Tá bem escorado, né? Bem escorado. Aí tem que encostar nos caboclo brutos, né? É bom demais. Um abraço do domiciano, que sempre onde a gente tá, com certeza vai estar acompanhando por lá também. Opa! Vamos cantar mais uma? Vamos lá. Essa aqui é mais uma composição dele com a minha parceria também. Uma guarana que chama Triste Lamento. Moda apaixonada. Vai lá, Romilton. A solidão cruzou meus trilhos. Tornei-me um homem triste E a vida perdeu o brilho. Já nem sei o que fazer Com a lembrança que ficou. Fiz de tudo pra te esquecer Mas a saudade não deixou. Toda noite, quando o vento Embala minha voz cansada O meu canto é um triste lamento No silêncio da madrugada Mas tu dormes tranquilamente Sei que não escutas o meu cantar Pior é saber Que infelizmente Já não sou parte do teu sonho Já nem sei o que fazer Com a lembrança que ficou Com a lembrança que ficou. Fiz de tudo pra te esquecer Mas a saudade não deixou. Toda noite, quando o vento Embala minha voz cansada O meu canto é um triste lamento No silêncio da madrugada Mas tu dormes tranquilamente Sei que não escutas o meu cantar Pior é saber Que infelizmente Já não sou parte do teu sonho Programa Prosa, Café e Viola Recebendo hoje com muito carinho aqui Pedro Paulo e Paulo Vitor Com esse músico fantástico Que acompanha eles, que é o Romilton Certo? A duplona lá de Cássia, Minas Gerais Filhos de Cássia, Minas Gerais Criaram em Capitinga E reside na cidade de Franca Tem que falar as três, senão saem briga Já falaram pra mim, ó, Jota, fala as três Senão o bicho pega pra nós e depois ir lá Livra nós dessa Bom demais E vamos com mais uma modona? Isso, aproveito pra mandar um grande abraço Pessoal de Cássia, de Capitinga São todos conterrâneos nossos E a galera de Franca também Que recebeu o Pedro Paulo e Paulo Vitor Já estamos aqui há muitos anos, né? Eu vim pra Franca em 85 Franca recebeu a gente braços abertos também, né? Então, é... Vamos mais uma moda aqui Essa aqui Chama Adubando as Raízes Um cururu aí Do nosso CD também Vamos lá? Comecei cantando a terra E a terra ainda canto Na poesia a pé de serra Os versos tem mais encantos As rimas falam no chão Tem o cheiro lá do mar Escrevo com o coração Não fugi da tradição Não sou um filho ingrato Comecei com a viola Minha paixão primeira Com ela sigo feliz Adubando as raízes Da cultura brasileira Mesmo que hajam crises A bandeira está segura Quem abandona as raízes Compromete as estruturas Se disserem que eu mudei Pode crescer a boado A bandeira está na mão Não fugi da tradição Não sou um filho ingrato Comecei com a viola Minha paixão primeira Com ela sigo feliz Adubando as raízes Da cultura brasileira Não deixarei da viola Nem mudarei meu estilo Por ela meu pranto rola É uma paixão sem sigilo A ela devo meu tudo É esse o meu relato Com ela canto o sertão Não fugi da tradição Não sou um filho ingrato Comecei com a viola Minha paixão primeira Com ela sigo feliz Adubando as raízes Da cultura brasileira Música 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 Pedro, Paulo e Paulo Vitor Que show que está dando aqui para nós No Prosa Café e Viola Todos bem-vindos sempre Você que está acompanhando nós Pelo Facebook Isto Também está acompanhando nós Aí no canal Prosa Café e Viola Sejam todos bem-vindos Muito obrigado Desde já A todos que acompanham nós Pela TV Franca No canal 23 E também no 523 Pela NET Você que acompanha nós No canal 7 Na NET Em São Sebastião do Paraíso Ê Sul de Minas Vai um abraço A todos vocês que acompanham Prosa Café e Viola Viu? Mandando um grande abraço Lá para o Hélio Hélio Prado Hélio Prado Energia Solar Também Carlos E Luzia Da Ótica Visual Ali na Praça Da Estação O Anderson E a Doutora Cátia Da Audibel Aparelhos Auditivos E na Panificadora Paulista O Augustinho Juliette Também os filhos O Vinícius E o Diego Estão ali Na Avenida Chico Júlio 3294 Alô Miguel Consórcios Meu abraço Alô Marcelo Da Champanhar Veículos Que acompanha nós também A todos os nossos Telexpectadores Que acompanham este programa Sejam todos bem-vindos Seguimos com o programa Prosa Café E Viola Hoje trazendo Pedro Paulo E Paulo Vitro Antes da gente ir Para o nosso intervalo É? Vamos tomar Aquele cafezinho Vamos tomar um café? Opa! Que bom, hein? Já já estamos de volta Aguenta aí Tchau! Tchau!